É mais fácil né, é que esse avião aqui é pequenininho, tá falando com avião que esse aqui é pequenininho, cara. Hã? Se as linhas que eu vou então, é de chão, chaveiro pra você. E é isso aí galera, nosso segundo dia de traslado começa aqui na Flórida, com baita de um solzão, hoje tá bom. Mas é a Flórida, vocês viram, a gente chega e depois começa a chover, mais pro final da tarde. A gente vai pro Caribe hoje, e ó, o Thiago aqui tá dando um trato no Oscar Quilo Quilo. Agora o avião vai ganhar mais uma boa performance aí, mas pelo menos uns 10 SHP, porque tá limpando aí, vai ficar mais aerodinâmico né. Ó, passando um produtinho top aí nos Estados Unidos, olha como dá uma bela diferença hein. O Thiago também é amigo aí do Castellini, amigo do Maurício. E bora, que eu não vou ficar vendo né, vou ajudar o cara aqui, porque senão vocês vão colocar nos comentários que eu não ajudo não. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, vamos aproveitar que o avião está parado aqui, a gente está esperando o André Castellini e o Maurício, o Maurício é um amigo do André Castellini, é piloto também, já fez essa travessia, foi para vocês no último vídeo, já fez a travessia, já fez o traslado várias vezes para os Estados Unidos e é amigo do André, então vai junto com a gente lá para o Brasil também, a gente encontrou, vai encontrar ele aqui na Flórida, daqui a pouco eles vão chegar, o André foi encontrar com ele lá, mas aproveitar enquanto a gente espera eles aqui, fazer um walk around aqui no avião, mostrar alguns detalhes do TBM 900 para vocês, Beleza? Eu estou aqui no assento do comandante, só porque é mais fácil de entrar e sair. Bom galera, o cockpit é o que vocês já viram nos vídeos, o que vocês já estão um pouquinho mais acostumados a verem, mas vamos falar um pouquinho dos detalhes, aqui são as telas do Garmin, o PFD, o MFD, Multi Function Display e tem o outro PFD ali, que é o painel de áudio dele, do lado do piloto, lá do outro lado tem do lado do copiloto também. Aqui embaixo a gente tem a iluminação do Circuit Breakers, Circuit Breakers que ficam desse lado aqui, todos os Circuit Breakers estão aqui. Teste do ângulo de ataque, aqui tem um botãozinho que você seleciona se você quer que o áudio seja o áudio do microfone, o áudio do headset ou o áudio da máscara, o microfone da máscara. Por que? Outra coisa que vocês perguntam, o avião é pressurizado, já vou mostrar para vocês, o avião é pressurizado e no caso de uma falha, de uma emergência, falha de pressurização, piloto e copiloto e os passageiros lá atrás também tem as máscaras de oxigênio. Então, no caso aqui é cruzado, então o piloto aqui, o comandante, o Castellini pegaria a máscara dele aqui e o copiloto que a gente vai sentado aqui desse lado, pega essa máscara aqui. Porque é mais fácil pegar cruzado aqui do que ter que ficar caçando aqui, ó, aqui é só esticar o braço, aperta e tem um sistema de desengate rápido aqui, tá? É, eu não vou mostrar para vocês que é difícil de encaixar depois, tá? Mas ele é feito para sair, para sair rápido, é só apertar ali e puxar e já sai na hora. Depois encaixar, nunca, a gente nunca vai encaixar em emergência, né? Então ele é mais complicadinho, ele é feito para sair. Então aqui você seleciona se você quer falar o microfone do headset ou o microfone da máscara. Aqui tem as partes de degelo, então degelo do airframe, luz, tem uma luz aqui, vou mostrar para vocês lá fora para ver se tem gelo na fuselagem, tá aqui no bordo de ataque da asa. Então você acende essa luz aqui, o prop de ice, o antigelo lá das hélices, o windshield, são essas linhas aqui, ó, que às vezes aparecem no vídeo e às vezes até atrapalham. Vou mostrar por fora para vocês, seria o desembaçador do para-brisa, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Essas linhas aqui, galera, elas vão ligadas aqui embaixo e aqui embaixo tem tipo um... Essa caixinha branca aí tem tipo uma resistência, essa resistência aquece, esses fiozinhos pretos, e é isso que evita o embaçamento e a formação de gelo no windshield. Isso é ligado aqui. Os aquecimentos de pitot, isso aqui sempre tá ligado, tá? Os aquecimentos do pitot do lado esquerdo, do lado direito e do sistema anti-stall. E o separador inercial, que desse avião aqui é acionado eletricamente. Aqui a gente tem o sistema de trem de pouso, aqui embaixo tem o parking brake, tá? Ele tá calçado agora, então ele tá desligado. O parking brake a gente tem aqui que frear a aeronave, né? Pisar no freio e girar o parking brake. Sistema de trem de pouso, tá? Tem um sistema de teste de luzes, sistema... Na verdade tem um sistema que ele checa redundantemente se ele tá baixado ou não. E aí tem até um aviso de gear unsafe aqui, caso ele não esteja 100% seguro. E tem um aviso aqui no CAS, que é o Crew Alert System, que é aquilo que fica pitando aqui. Aí tem um outro aviso aqui também, com redundância. O Thiagão tá limpando o avião ali, eu parei um pouco pra descansar, pra tentar suar menos e pra fazer esse vídeo pra vocês, galera. Aqui tem toda a parte de entrada de dados do sistema de navegação, né? Do G1000 em geral. Sistema de pressurização e ar-condicionado, então ar-condicionado, off, manual ou em auto. E aqui a gente seleciona a velocidade do ventilador e a temperatura, cabine lá atrás ou cockpit aqui na frente. A bleed, né? Pra sangrar ar do motor. Ela não envola, ela fica na posição alto. E o método de pressurização, que também fica no modo automático. E aqui tem um botão que se por alguma emergência, se precisar de alguma coisa, a gente abre aqui, aperta esse botão e ele tira toda a pressurização do avião. Pra fazer isso aqui tem que estar com a máscara. E aqui é o ar quente, pra onde você quer, se ele vai todo pro para-brisa, pra desembaçar também. Ou se ele vai aqui pros pés dos ocupantes. Ou se você quer no meio termo, geralmente isso aqui fica aqui no meio termo. Aqui todo o sistema de comando do piloto automático, do G1000. Então aqui você seleciona o heading, approach, navigation, flight director, bank angle, back course. Aqui pra selecionar o heading, aqui pra selecionar o curso, no caso do PFD1. Aqui também autopilot e on damper. Qual dos pilotos automáticos você vai utilizar, se você vai usar os dados desse lado ou do lado de lá. Altitude, seleciona aqui. Vertical speed, vertical navigation, pra colocar a razão de subida ou de descida. Flight level change e speed. E aqui é o curso 2 daquele sistema ali. Aqui desse lado, galera, não tem muita diferença. A única diferença é que aqui a gente tem o cross source, que é pra música. Você quer colocar alguma música e tal, tem uma entradinha P2 aqui. Duas portas USB pra carregar iPad, carregar um monte de coisa. E tem uma tomadinha 12 volts ali. Aqui a manete, galera, a manete de potência do TB900 é um pouquinho diferente. Ela é toda automática, toda automatizada. Então se a gente vier aqui na manete de potência, é tipo um H minúsculo, tá vendo? Do lado direito do H, a gente tem três posições. Então a gente tem aqui a posição cutoff, tá com combustível cortado. Tem uma travinha aqui, ó, que a gente levantaria aqui pra subir. Não posso fazer isso com o motor desligado, mas a gente colocaria aqui no segundo estágio, que é um pouquinho aqui em cima, que seria o low idle, tá vendo? Então quando a gente faz o acionamento, a gente coloca em low idle, né? Depois que atinge o 13% de NG. O acionamento é feito aqui com o starter. 13% de NG vai pra low idle. Depois de low idle, quando chega em mais de 50% de NG, vai pra segunda posição aqui em cima, que é high idle, tá vendo? Coloca aqui em cima, vai pra high idle, que seria a marcha lenta alta, vamos dizer assim. Mas desse lado aqui a L sempre tá embandeirada, tá vendo? Feather. Ela sempre tá nessa posição embandeirada. Depois que atinge o 50% aqui de NG, você pode colocar na posição flight idle. Coloca na posição flight idle. E aí aqui a gente tem toda a faixa de potência, né? Aqui essa faixa branca. Daqui pra trás, nesse rangezinho aqui, que é o better range do TBM, tem a posição de táxi, né? Que é a potência de táxi. Porque aqui em flight idle, ele ainda produz empuxo, ele ainda tem empuxo. E às vezes pra taxiar, ele começa a taxiar muito rápido, então você tem que reduzir no passo da hélice o empuxo dele. Então por isso que ele tem esse rangezinho aqui de taxi. E daqui pra trás, tem o reverse. Daqui pra trás, sempre tem que levantar essa travinha, tá? E daqui pra frente, toda a faixa de potência dele. Aqui tem um botãozinho de take-off ou go-around. Que na verdade só coloca um bugzinho no fighter director. Pra colocar a atitude certinha do take-off ou go-around. O trim do aileron. Aqui tem um manual override. Que injeta combustível direto lá no motor. Tem que ser usado com muita cautela. Porque se você tá injetando combustível direto lá, é só pra usar em casos extremos. Que você pode queimar facilmente a PT-6 do avião. E aí a brincadeira não é barata. Aqui na direita tem os seletores de flap. Flap up, take-off e landing. São só três posições de flap. E aqui o compensador. Que geralmente é utilizado aqui. Já que eu cheguei aqui no manche. Vamos falar do manche. Então, aqui é o compensador. Pra baixo, pra cima, pra esquerda e pra direita. Aqui desliga o piloto automático. Aqui é o Control Wheel Steering. Que você pode apertar momentaneamente. Comandar o avião na mão. Sem precisar desligar o piloto automático inteiro. Aqui atrás tem o PTT. Pra falar no rádio. Aqui do lado direito. Tem um botão que ele limpa o Storm Scope. Que tá aqui na tela. Aqui tem um IDENT. Do transponder. E aqui tem um timer. Que ele inicia o cronômetro aqui. Do jeito um pouquinho mais rápido. E aqui em cima a gente tem o overhead, galera. Luzes. Então, ó. Taxi lights. Tá em off. Na verdade, off, taxi e landing lights. Pulse, nav, strobe lights. Iluminação de painel. Gimmer, cabine. Luz de acesso. Aqui toda a parte elétrica do avião, tá galera? Então, essa aqui é a primeira chave que a gente sobe. Antes de fazer o acionamento. Pra ligar os sistemas básicos do avião. Depois, o seletor de energia. Aqui tá em off. Tem o seletor de bateria. Ou de GPU. Coloca no GPU quando vai fazer o acionamento. Oh, aí sim. Ó. O Thiago trouxe uma aguinha pra mim. Valeu, cara. Obrigado. Continuar rapidinho aqui que eu vou lá voltar a ajudar ele, galera. Gerador. Se esse é um qualquer gerador. Geralmente é aqui no man. Né? Que é o principal. Mas tem o gerador stand-by. Aqui em cima também. O starter. Pra fazer o acionamento do motor. Ele fica na posição off, geralmente. Coloca-se em on. E se por algum motivo necessário. Antes de injetar o combustível. Tá? Antes de injetar o combustível. Se por algum motivo necessário. A gente tem a posição de abortos. Pra abortar. Depois que injeta o combustível. Primeiro você tem que cortar o combustível. Senão você destrói o starter do motor. Ignition. Então também tem a posição off, on e alto. Em voo ela fica em alto. Aqui tem o fio. Auxiliar pump. Auxiliar boost pump. Off, on e alto. Então no acionamento a gente coloca em on. Um pouquinho antes do acionamento. E depois a posição normal é alto. O seletor de combustível. Tem a posição normal e a posição automática. Na posição automática. Ele muda a seletora aqui. Automaticamente em voo. Do tanque direito pro tanque esquerdo. Em solo se não me engano. Acho que a cada 75 segundos. Que ele muda. E em voo se não me engano. A cada 5 minutos que ele voa. Que ele muda. Se necessário. Dá pra mudar. Aqui na mão também. Ou se apertar esse botão aqui. Ele já muda. Eletronicamente aqui a seletora de combustível. Sempre pra deixar o avião mais desbalanceado possível. A gente vai acompanhando aqui no MFD. O consumo de cada um dos tanques. O trim. Junto. Acoplado ao piloto automático. Ele geralmente fica em on. Tá. Aqui tá em off. O avião tá desligado. E a Welch. Padrãozinho. Fica armado direto. Aqui. Com o oxigênio. Então aqui ele fica em voo. Ele fica na posição on. Tá. Aqui ele fica fechado. Por uma questão de segurança. E se tiver passagem lá atrás. Essa chavezinha aqui também. Vem pra on. E aí. As máscaras de oxigênio lá atrás. Já caem todas. Beleza galera. Um tour interno. Aqui do cockpit. Do TBM 900. Tá um calor galera. A gente tá na fórmula. Ainda estavam 32 graus. No Marseille. Era umas 10 horas. Na manhã. 10 e meia. Agora são meio dia e meio. Tá mais quente ainda galera. Eu tô aqui gravando vídeo. Então acho que já vai um joinha. Fazer um walk around no avião. Então galera. Como o avião é pressurizado. Então ele sempre é fechado aqui. Termeticamente. Aqui é aquela luz que eu falei pra vocês. Ilumina o bordo de ataque. Pra ver se tem informação de gelo. Tá. Principalmente nos voos noturnos. Isso aqui é o que vai salvar a minha vida. Porque tá um calor gigantesco. O bordo de ataque do avião. Sem muito segredo. Tá galera. O radar meteorológico fica aqui. O Stormscope fica aqui também. Tá. Na asa esquerda do avião. Bordo de ataque. Esse bordo de ataque aqui. É o que tem o sistema antigelo. Tá galera. Vou ver se tiver alguma oportunidade de mostrar em voo. Ele expandindo. Pra vocês. Que se for mais gelo aqui. Ele expande. E quebra o gelo. Parte de iluminação. Iluminação de ponta de asa. Tem um pequeno inglete aqui. Descarregadores estáticos. Isso aqui. A gente deixou aqui. Porque o lugar que a gente tá parado aqui. Ele não é movimentado. Mas isso aqui geralmente é bom tirar. Ou colocar uma banderola aqui. Porque fica bem na altura do olho. E é comum. Pode ser comum não. Mas pode acontecer. O pessoal vir aqui. E acabar machucando o olho. Ou o rosto. Enfim. O hyleron dele galera. Com o pensador do hyleron aqui. O hyleron. O hyleron ele tem um. Ele é conjugado ali ó. Então a medida que eu mexo o hyleron aqui ó. Ele tem uma outra superfície que levanta ali também. Pra aumentar o arrasto. Então o hyleron pra cima. A asa pra esquerda. E ali aumenta o arrasto. Pra aumentar o raio de curva também. Tá. E daqui. Pra cá. Já é o flap dele galera. Bem grande o flap dele. Ele tem um wing fence aqui. Eu não sei se ele tem tanta função aerodinâmica. Eu até procurei me informar. Não sei. Mas ele tem uns furinhos aqui. Que são utilizados inclusive. Pra caso de resgate. Pra amarrar bote. Pra amarrar corda e tal. Se precisar amerizar. Fazer alguma coisa. É nesses furinhos aí. Sistema do trem de pouso. TBM. Não tem muito segredo. Sistema hidráulico. Normal. Fuzelagem. A porta aqui galera. Eu acho que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Aqui por exemplo a porta não tá travada. Tá vendo? Aqui obviamente a gente consegue ver que não tá fechada. Não tá travada. Mas aqui a gente tem algumas janelinhas. Que elas são todas vermelhinhas. Tá vendo? Se for em condição de voo fechada. Tanto lá dentro quanto lá fora. Lá dentro tem também. Depois eu mostro pra vocês. Porta fechada. A gente trava ela aqui ó. E aí ela vai ficando verdinha aqui ó. Fechou com verdinha. Senão que ela tá bem travada. Tem que ir lá sempre todos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se os cinco tiver verdinhos. Beleza. Tá tranquilo. Aqui tem uma tomada estática. Aqui são os lugares que o André Castelinho já passou voando. Alguns dos lugares. Tem muito mais lugares que já passou voando por aqui. Empenagem. Sem muito segredo. Tá galera? O compensador da empenagem tá aqui. Neve lights traseira. O avião é alto né galera? Grandão. O compensador. Também desse lado. Compensador de profundor. Outra tomada estática aqui desse lado. O Elch fica aqui. O acesso do Elch fica aqui. Aqui é o combustível que eu falei pra vocês. Então aqui sempre verifica. Tem uma quantidade mínima de combustível que tem que ter dependendo do número de ocupantes, do número de passageiros, da distância e da altitude que vai voar. Isso aqui tem que ser verificado. E tem que sempre ver se está aberto aqui antes do voo. Asa direita. Sem muito segredo também. O flap. O aileron. Também com aquele mesmo esqueminha né? O aileron dele é pequenininho galera. Vocês forem ver. O aileron dele é bem pequenininho. Por isso que ele tem esse sistema aqui que auxilia né? Aumento, arrasto e auxilia no raio de curva. E o motor galera. O motor é um caso a parte aí. PT6. Já falei um pouquinho pra vocês. Tá. Esse aqui é um PEN Tapá. Aí é um motor bruto demais. Escapamento do motor. Entrada de ar. Aqui na verdade é a entrada de ar né? Aqui é só uma entrada de auxiliar. A entrada de ar é ali onde o Thiago está enfriando agora. Aqui é a tomada quando é colocada a GPU. A GPU é colocada, é acionada aqui né? Colocada aqui. E aqui galera. Curiosidade tem um espelhinho aqui. Que a gente consegue ver o nível do fluido hidráulico ali em cima. E se ele está bem conectado. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo. Mas se tiver a conexão dele. E se não me engano acho que o nível do fluido dá pra ver por aqui. Eu achava que o espelhinho era aqui. Mas o espelhinho era por aqui. Depois eu vou confirmar com o Castellino. Aqui galera. Falei errado. Já está adiante aqui ó. Mas tem até uma luzinha. Aqui na verdade você ajusta o espelhinho aqui ó. Estou com uma mão só. Pra você ver o filtro de bypass do combustível. Você vê se o lacre está rompido. Pra ver se tem alguma coisa ali. Aí você tem que achar o ângulo aqui. Com a câmera eu não vou conseguir achar. Mas facilmente você consegue ver. Tem até uma luzinha aqui. Aqui tem um pequeno bagageirozinho também. Esse aqui não é pressurizado. Aqui geralmente vão peças do avião. Vão calço, capa. Coisas que não tem muita importância. Porque ele não é pressurizado. Mas é um mini bagageirozinho aqui. E acho que é isso galera. Eu vou ajudar o Thiagão lá. Que está coitado. Eu vim aqui para ajudar ele. E estou gravando o vídeo para vocês. Então galera. Já dá um joinha bacana. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Eu vejo vocês na próxima. E continua aí inscrito e tal. Que agora vai ter o vídeo da gente voltando com esse avião para o Brasil. A gente está na Flórida. E agora a gente vai fazer a perna da Flórida para Porto Rico. Em Angadilha. E claro vocês vão junto com a gente. Esse vídeo aqui foi um vídeo extra. Aproveitei para gravar para vocês e tal. Então já dá aquele joinha bacana. Valeu galera. Até mais.